E aí fala galera Microsoft na área anos trazendo para vocês o começo de uma saga mano eu encontro com like de vocês beleza eu estou aqui já criei minha conta senhor Oliveira estou sem nível nenhum sou novato beleza e manos eu estou aqui no mapa gigantesco que é o mapa e a ave é isso mesmo ele tá muito top ele tá atualizado galera tem uma atualização muito top Olha só vou até Porto Velho brasileiro eu caí para aqui para o Rio Grande do Sul afora eu já e Rio Grande do Sul irmão já estou em outro estado Buenos Aires tá ligado eu tô longe mano e eu comecei em São Paulo lembrando vocês que vocês sabem que eu sou aqui de BH né mano nessa região aqui ó essa região por aqui ó eu moro por aqui tá ligado sou daqui de BH e eu decidi começar em São Paulo que tem muito inscrito São Paulo então cada cidade que eu passar aqui vocês falarem que é daí já tô ligado que eu vou ganhar um salve no próximo vídeo demorou mano então regaça o like que a gente vai começar parar na oezão cabuloso ó negócio é o seguinte é nesse mapa tem como você ser ônibus ou você você ser motorista de ônibus e você ser motorista de caminhão então mano é uma novidade que eu acho que poucas youtubers trouxer se você quer ver aí o mapa EA quer baixar esse mapa junto comigo o link vai estar aqui na descrição dá uma olhada na versão certa do seu Euro Truck beleza e vambora manos mercado de trabalho vamos dar uma olhada trabalho rápido mano pelo que eu tô vendo aqui esse cara esse camaradinha aqui ó ele é reboque articulado então significa bitrem né não é isso ou não Oi eu tô conversando fiado isso aqui é o que leite em pó mano leite em pó carga pesada hein mano quantos quantos quilômetros quantos quilos não dá para ver 29 tonelada 40 tonelada aqui ó pai amado mano eu tô jogando mais realista possível galera então a gente vai passar uns aperto vai dar problema mas vambora mano tomara que a gente dá conta cubatão olha isso aqui eu vou para cubatão irmão achei esse nome muito foda cubatão articulado quatro mil conta eita vão começar esse trampo aí tomara que comece de dia mano porque eu tava aqui meio de noite ou a 10 horas na segunda 10 da manhã não é 10 da noite meu pai do céu aí apertou em vamos dar uma olhada no tamanho da nave pai amado eu vou levar o que mesmo eu vou levar tomate tomate vamos levar tomate para cubatão beleza de Scania pesada mano já vamos aqui ajustar meu banco porque a viagem é longa tomara que eu não faça abobrinhas ou caganeiras porque se eu fazer abobrinhas ou caganeiras vai dar ruim vamos aqui descer um pouco mais a visão descer aqui o volante lembrando a vocês que é só por hoje tá que vocês vão ver assim só um só uma câmera que a próxima vez vai ter uma câmera do volante beleza aí vocês deixam nos comentários aí se vocês querem e arregaço o like é lógico que eu não vou colocar para quem eu não vou colocar se vocês não falar aí que quer entendeu vocês entendeu né que eu falei né meus retrovisou tá as pampa vamos ligar o bichão desfruta da viagem deu para deixar minha querida vou desfrutar da viagem a nova atualização tem esse bagulho gps aí mano moderno e nós estamos com esse canhão aqui ó modernassa além dela ser moderna tá ligado além dela ser moderna velho ela tipo não tem ronco né vou baixar uns pecs de ronco aí mano eu ver e eu passar irmão depois do seu vô embora rapaz olha que bicha linda é muitas toneladas velho mano você tem noção como é que tá esse volante aqui você não tá entendendo vou jogar um oitavinha aqui ó oitavinha eita vamos embora mano ela tem agora tem como a gente ter gps né mano uma mão muito bacana gps falante dirija-se mantenha-se à direita mantenha-se à esquerda contra mão vai bater morreu oi vamos embora galera vamos tentar na maciota porque eu comecei a gravar um aqui pra vocês eu capotei tive que iniciar tá muito difícil mano você não pode fazer curva chutado não igual que em bloco não você tem que ir mais de namã porque eu coloquei a parada lá do do bagulho lá mas sinistro tá ligado a oitentinha oitentinha aqui tá bom oitentinha tá bom vamos sair de sampa volta né 10 horas da noite até que tá tá bem claro aqui são paulo né mano ó é eu já vi são paulo aqui umas cinco vezes mano cinco vezes só olha só para você ver atenção não ultrapasse a velocidade limite demorou minha querida esquenta a cabeça não pô irmão você não vai deixar eu passar mesmo é isso mesmo zé olha achei que você não ia deixar eu passar não tamanho do bagulho aí mano balangando para o seu lado tá maluco mano minha carga tá balangando muito mano eu tô tem um acidente ali mano olha só como é que essa carga tá continue à direita e depois pegue a saída à direita uai é a mesma mulher que falou comigo como aqui mano a direita pai amado será que eu vou conseguir virar com isso aqui mano jesus toma conta não cai não cai capota não vamos na manha aceleradinho devagarzinho nós chega lá vamos lá irmão nem dessa não aí é pô deu tudo certo deu tudo certo vamos sair para são paulo 145 quilômetros para acabar galera eu acho que dá conta em mantenha-se à esquerda deixa comigo mais querida deixa com a minha água mantém essa esquerda vamos sair daqui da direita então mulher falou bora e o mano é tão ruim você não escutar muito barulho do caminhão apesar que os de hoje em dia é tudo assim né mano vou ver se eu coloco um mod de ronco o que vocês acham passe a velocidade limite a só que eu tô 60 por não tem radar não minha filha a cabeça não continue à direita e depois vire à direita a tá então continua à direita depois eu viro à direita mas nem aqui não né mais na frente vire à direita eu quero saber como é que eu vou virar aqui ainda bem que eu tô indo de noite porque de pai amado jesus christ mas o tamanho daquele negócio que tá ali velho eu não sei se eu vou conseguir chegar vivo não hein mano sem bater nada será que eu vou dar conta para virar à esquerda demorou minha querida não isso aqui eu tô vendo deixa eu já parar a esquerda demorou minha querida tô virando tô virando tá mano eu acho que eu virei muito fechado em eu tô muito empolgado eu tenho que desempolgar que isso não vai dar bom não vai dar bom tá ligado vou embora mano apesar da nossa senhora aqui piloto tem o que sabe eita que que é isso aqui gente cada coisa que aparece nas br que nem eu sei te falar o que que é eu tô de tirar o pé aqui ó pra você ver na hora que eu já tinha freado tudinho vambora 140 quilômetros partiu siga em frente demorou minha filha desde que eu tô indo em frente 195 até que o escaneão aqui tá puxando bonito hein mano só tô achando ele muito na mão velho tá muito na mão mesmo tô até com medo ó eu fiquei até com medo que eu larguei o volante porque que a pô não tava ligado não eu tô vendo que eu não tô enxergando direito tá ligado cento e poucos quilômetros por hora tem que prestar atenção com o radar não ultrapasse a velocidade limite ah não você tem que me avisar do radar minha querida eu comprei o ser foi para avisar dos radar não foi para falar o que eu posso passar continue à esquerda e depois continue em frente a beleza em frente à esquerda tamo junto já tô indo aí em frente siga em frente tô indo caminhão e ônibus que que aquilo ali não entendi não vambora mano chutado 104 quilômetros por hora e eu tô com 30 quase 30 toneladas em 29 e pouquinho mano vamos lá atenção não ultrapasse a velocidade limite não tem sexta décima segunda segunda décima segunda tem e tá maneta e tá e tá quase velho olha isso mano como é que esse trem tá balançando ali velho olha 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 como é que esse trem tá balançando ali não ultrapasse a velocidade limite ou filha tu tá ficando chata já viu ó vou falar nada que você não e eu tô só 120 aqui mano pesado tá descendo a ladeira da serra a atenção não ultrapasse a velocidade limite eu tô de bitrem mano vamos dar uma vamos dar uma moral aí olha lá a carguinha já fez até assim ó uou se essa porra não virar olhe aí quase mano que eu desço hein eu só vi só ele entortando não ultrapasse a velocidade limite tá beleza ó se liga só dá para fazer uma quebra de asa facinha velho tá abalangando demais eita o que que tá acontecendo aí eita quebrou alguma coisa ali mano caramba que descidão velho não ultrapasse a velocidade limite ó vocês viram a quebra de asa ali mano a quebra de asa pai amado olha mano e aqui é uma descida esquisita meu deus do céu vamos vamos ó mano eu tinha que botar essa opção não ultrapasse a boca sou beleza eu já entendi o pai amado o velho ela desce bonita demais mano olha só e tá balangando demais não capota não não capota não agora agora vão descer embrasado vão última marcha última marcha descendo embrasado aproveita que eu acho que vai subir de novo mano olha que vista linda mano tá maluco vambora 112 subi na certa continue à esquerda e depois continue à direita vai como assim então vou continuar só à esquerda então pode ser aí ó eu acho que é para lá ó é para cá é para cá continue à direita e depois pegue a saída à direita eu acho bacana que essa mulher tem hora que muda de voz em a direita tá minha filha embora mano esse bicho fica tortão tortão se eu se eu apertar muito pé aqui e querer fazer uma curva 200 km por hora ele vai para vale só avisando embora rapaz mas que estradinha boa para andar em aqui eu tô susto demais ó ó só mostrar pra vocês ó ó como é que ó como é que tomba ó ó olha aqui tomba fácil negócio é só querer é só querer tá mais molenga do que do que amendoim na boca de balanguela tá assim ó bora que medo mano que eu tô desse trem bora décima marcha tô chegando em cubatão cubatão tá pertinho mano mas nós pegou um decidão gostoso né velho pegamos um decidão zica do rolê tem que verra velho olha só atenção não ultrapasse a velocidade limite demorou mantenha-se à direita e se eu não quiser ficar direita e se eu não quiser ficar direita simplesmente não vou para o lugar que ela tá chegando em vamos encontrar uma nova rota calma aí calma aí mantenha-se à esquerda ela me jogou eu para a escola porque ela foi manter-se à esquerda pô a esquerda ah tá mano eu eu errei aqui na hora de entrar em cubatão entendeu caramba vai cair oi 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 que é esse meu meu ser humano saiu por de dentro de mim voltou rapaz você tá maluco que desespero que deu aqui mano atenção não ultrapasse a velocidade limite não não fala de velocidade não só quero saber a palavra do gper saída à direita tá então pega saída a direita eu acho que eu fiz certo né Continue à direita e depois vire à direita. Aqui, eu dei um corte ali, mano. Vire à direita. Demorou, minha feia. Eu dei um corte ali. Como se eu... Ui! Ah, velho! Um vacilinho, mano. Um vacilinho já tava chegando, mano. Pai amado, eu vou ter que diminuir essa fita aqui, velho. Puta que pariu, tá esquisito. Vamos lá. Chama o serviço. Ah, vou ter que chamar ou rebocar na oficina mais próxima. Duas horas e pouca, mano. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Não, conversa fiado comigo não, sou. Já tô bolada com você. E agora, galera? E agora? Primeira descida de ir pra Cubatão, a gente Cubatou. Eu quero saber como é que eu vou sair daqui de ré. Eu tô tentando entender pra onde que eu vou. Pai amado. Vambora. Eu não sei nem aonde que eu tô. Eu não sei nem aonde eu estou. Ainda mais saí daqui. Agora eu vi, mesmo. Eu tô em Santos, velho. Mas é pertinho de Cubatão, né? Pelo menos. Nossa, mano. Será que eu vou dar conta aqui? Pera aí. Mano, como é que coloca um bitrem na rua tão estreita dessas, velho? Isso é proibido entrar aqui, velho. Ai, não vou conseguir passar. Sabia. Eu quero saber como é que eu vou sair daqui. Meu pai do céu. Acho que eu vou ter que fazer assim, ó. Joga o Tortão pra direita. Pai amado, velho. Ó, deu um dano no reboque lá, mas nós conseguimos sair. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Nossa, 29 quilômetros, minha filha, que nós estamos longe. Pai amado. Nossa Senhora. Rapaz, quebrar molinha aqui tá esquisito. Não sei como é que me enfiaram aqui dentro. Porque o caminhão tava caído, pô. Pai amado. Isso não é um quebrar mola, não, hein. Eu achei que o volante ia dar em mim um soco aqui agora. E olha que eu tô devagarzinho, hein. Vambora. Alô, Pedrinho. Como é que tá, nego? Só trabalhando que sabe aí, né? Eu também. Cada um trabalha no que faz. Pai amado. Eu entrei mesmo. Ai. Não vai dar conta, não vai dar conta de passar. Passou. Passou. Tive que ir lá no meio da contramão, mas passou. Ô, bicho ruim de roda é eu, hein, velho. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Demorou. 28 quilômetros, galera. A gente tava pertinho de chegar. Vire à esquerda. Demorou, minha querida. É bom que ficou mais vídeo pra nós. Aqui, esse farol ali não era pra tá funcionando também? Não entendi por que não tá funcionando. Bom que a gente veio até em Santos, né, galera? Bom que a gente veio até em Santos. Vambora. Partiu. E nós estamos ficando sem dinheiro. Não tenho carro. Não tenho teto. E olha lá pra você ver como é que fica a carga agora. Eita, nós ficamos mais sambada do que tudo. Vambora, mano. Eu tenho que ir. E olha que eu desci de boaça, mano. Eu achei que aquela descida ali eu ia me ferrar, mano. Tá ligado? Eu não me ferrei e desci de boa. Tranquilo, mano. Não sei por que que diabo que eu fui arrumar de voltar. Mal funcionamento do motor. Celera essa parada aí, irmão. Não quero saber não. Vambora. Vamos trabalhar em cima. Aê, ó. Rapaz, mas que caminhãozão bonito, né, velho? Eu acho ele muito top. Ele tem cara de ser top. Ah, bom que Cubatão tá aqui do ladinho, rapaz. Ainda bem. Continue à direita e depois vire à direita. Eu acho que a primeira carga nossa a gente já vai ser demitida, hein. Vire à direita. Tá, minha filha. Eu vou desligar o seno no próximo episódio, tá? Você não vai ficar misucrinando a minha cabeça mais, não. Não vai, não. Não vai mesmo. Mantenha-se à direita. Mentira. Jura? Eu tô vendo aqui no GPS, eu acho. Vambora. Tô ficando bolado com essa mulher aqui já, hein. Pode ter um carro parado aqui. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Eu achei interessante que ela tem duas vozes, mano. Pegue a saída à direita. Eu tô viajando nessa mulher, mano. Ela tem cinco vozes diferentes. Vire à esquerda. Chegar no centro Cubatão, não é não? Então tá. Se ela falou que não é, beleza. Tô chegando, Cubatão. Tô chegando. Quem é de Cubatão é o quê, mano? Quem é de Cubatão é o quê? É Cu... Mano, o que que é? Deixe nos comentários. Quem é de Cubatão é o quê? Graças a Deus, Pai Amado. Na rotatória, pegue a primeira saída. Beleza. Ainda bem que isso é um jogo. Porque se não fosse, já tinha... Tá morto já. Saia agora. Saia agora, tenho certeza. Beleza, então. Cheguei, 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 chegando, bagunçando a porra. Eu acho que... Eu acho que... Chegou ao seu destino. Obrigado. Tamo junto. Daí se conversou fiado aí hoje. Muito fiado. Mano, olha o tamanho desse bicho, velho. Peraí que eu vou tirar uma print dele, né, mano? Vou tirar uma print dele aqui, velho. Vou... Eu entro aqui, então. Peraí que eu vou entrar. Não, eu vou entrar em questão de honra. Vou entrar em questão de honra. Eu trouxe até aqui. Por que que eu não vou entrar? Eu trouxe até aqui. Nossa senhora. Vou entrar certinho, irmão. Se liga só. Ah, moleque, brabo. Eu sou o bichão mesmo, rapá. Respeita. Mano, acidentamos feio pra nossa primeira viagem. Duzentos e poucos quilômetros. Ganhamos experiência, mas até que ficou excelente. Ó, viramos novato nível 1 agora. Pesado, mano. E aí? O que que vocês acharam? Vou colocar aqui, ó, carga explosiva, carga de alto valor, carga de longa distância. Não vou botar mais distância, né? Botar mais distância que aí a gente vai ganhar mais dinheiro. Mano, R$774 é a que a gente tem, tá ligado? Deixe nos comentários aí que se vocês querem que a gente já começa com banco. Ou se a gente vira, deixa eu ver, R$350 mil aqui, a gente consegue pegar emprestado. Ou a gente começa com os ônibus, a gente já vai pros ônibus ou a gente continua no caminhão. Beleza? É nóis, rapaziada. O link do download do mapa tá na descrição. É nóis. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!